Música 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 Jine falen o shtuak arom O a lidër ke qenë nëfps Jine falen o shtuak arom Se marëndo ti vanë zemën në dorë E a volta que morreu, E a volta que morreu. Clube da mão, Coração de cor, Coração de cor, Coração de cor, O que é isso? 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 O que é isso?